Fala pessoal, mostrando pra vocês aqui como baixar o Disney Plus e também outros aplicativos de streaming nas TVs da LG, tá? Eu tô com a minha TV aqui, já tem vídeo dela no canal, vou deixar na descrição o modelo E... Geralmente as TVs da LG tem esse controle com a tecla Home aqui, ó Onde vai mostrar esses menus aqui embaixo, tá? Então, você sempre vai procurar aqui por esse aplicativo, que é o LG Content Store Mano que o procedimento é similar pra outras marcas também, pra Samsung, pra TSI E aí, ó, uma vez nessa tela aqui, tu vai colocar pra cima, pra cima e vai lá em aplicativos Na aba de aplicativos, ó Apertar o OK E aqui são sempre os últimos aplicativos em destaque, tá? No caso, o Disney Plus vai estar aqui também na lista No caso, eu já instalei, por isso que ele não tá aqui, tá? Você também pode vir aqui na aba Novos Que com certeza vai estar aqui na tua TV, se, claro, tiver disponível pro teu sistema Eu recomendo sempre fazer a atualização do sistema operacional da TV Já tem vídeo aí de como fazer Especialmente aqui na TV da LG, tá? E aqui, ó, pra comprovar que eu já fiz a instalação Você vem aqui em Meus Aplicativos, dá um Enter E aqui vai estar aí os aplicativos instalados Eu já tenho ali, tanto o Disney Plus, quanto o Spotify, até o Play Plus ali Todos eles já estão instalados Então é isso, pessoal Vou deixar o link aí na descrição de um grupo de promoções Vou deixar o modelo da TV Dúvidas, vão deixando nos comentários que a gente vai trocando uma ideia Então, valeu e até mais